Nova Fiat Nova Fiat Nova Fiat Nova Fiat Nova Fiat Nova Fiat Sempre fiel, nunca falhará Emmanuel, Deus conosco está Sempre fiel, nunca falhará Nova criatura sou, o seu sangue me levou Seu perdão me resgatou, eu livre sou Nova história escreveu, um novo nome lhe me deu Seu amor me recebeu, eu livre sou Não sou mais eu quem vive Cristo vive em mim Não ando mais sozinho Cristo vive em mim Emmanuel, Deus conosco está Sempre fiel, nunca falhará Emmanuel, Deus conosco está Sempre fiel, nunca falhará Emmanuel, Deus conosco está Sempre fiel, nunca falhará Eu vou embora Junto ao teu coração É onde eu quero estar Seguir teus passos Sem me desfiar Eu quero ouvir tua voz Quero contigo andar Senhor, me ensina Me ensina a orar Me ensina a orar Eu quero estar Onde tu estás Eu quero ser como tu és No daquilo Meu coração é teu Junto ao teu coração É onde eu quero estar Seguir teus passos Sem me desfiar Sem me desfiar Eu quero ouvir tua voz Quero contigo andar Senhor, me ensina Me ensina a orar Me ensina a orar Eu quero estar Eu quero estar Onde tu estás Eu quero ser como tu és No da mim Meu coração é teu Eu quero estar Onde tu estás Eu quero ser como tu és No da mim Meu coração é teu Mesmo aqui, Senhor E aonde quer que fores Eu vou Amém Me ensina a orar Eu vou E aonde quer que fores, eu vou Eis-me aqui, Senhor E aonde quer que fores, eu vou Eis-me aqui, Senhor E aonde quer que fores, eu vou Eu vou Eu quero estar onde Tu estás Eu quero ser como Tu és Quando a mim Meu coração é Teu Eu quero estar onde Tu estás Eu quero ser como Tu és Não dá-me Meu coração é Teu Eu quero ser como Tu és 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 Amém. Amém. Tu és meu salvador Por Teu sangue eu livre sou Teu amor me abraçou Não mais orfão Sou filho amado em Teus braços Seguro eu estou Por amor Sempre vou Se enterrou Por amor Me perdoou Me perdoou Por Teu sangue eu livre sou Teu amor me abraçou Não mais orfão Sou filho amado em Teus braços Seguro eu estou Por amor Por amor Se entregou Por amor Me perdoou Por amor Por amor Por amor Sempre vou Por amor Me perdoou Me perdoou Por amor Sempre Por amor Me perdoou Por amor Por amor Como eu entendei um amor assim? Como eu entendei? Como eu compreender o que Ele fez por mim? Como eu entendei um amor assim? Grande é o Teu amor, Jesus Como eu compreender o que Ele fez por mim? Amor, amor Se entregou Amor, amor, se entregou Amor, amor Me perdoou Se esvaziou E se entregou Mestre do amor Todo suportou E me resgatou Mestre do amor Todos ovelhos E toda língua Confessará Que Jesus Cristo É o Senhor Aleluia Aleluia Você é o Senhor Onde estou Amor Aleluia Amor 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 Todos o bem se dobrarão e toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Todos o bem se dobrarão e toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Aleluia, digno de louvor 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 Que Jesus Cristo é o Senhor Como um porteiro se entregou Mas como um leão ressuscitou E todo o poder em suas mãos Ele tomou Como um porteiro se entregou Mas como um leão ressuscitou E todo o poder em suas mãos Ele tomou Como um porteiro se entregou Como um porteiro se entregou Mas como um leão ressuscitou E todo o poder em suas mãos Ele tomou E todo o poder em suas mãos Ele tomou E todo o poder em suas mãos Ele tomou Aleluia, digno de louvor 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 Tchau, 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 me sugerou Em pedaços minha alma estava Mas por sua graça refeito o sol Sem nada em troca fui resgatado Me libertou, me libertou Sublime graça, doce o sol Que salva o pecado Fui sempre agora Posso ver Perdido em encontro Agora eu posso ver Eu posso ver seus olhos de amor Pra que eu possa viver Sua vida ele entregou Mesmo com falhas e com fraquezas O teu tesouro em mim está Minha vida entrego Serei teu vaso Pra o mundo ver O teu poder Sublime graça, doce o som Que salva o pecado O teu tesouro em mim está O teu tesouro em mim está Começa viver Sua vida ele entregou 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto